Arrasaram! Agora vou chamar para fazer um som com a Fernandinha Um cantor que está meio sumido, assim, né? Não está assim muito nas vistas, não Mas ele fez um sucesso nos anos 70 e 80 Mas agora ele está voltando E o nosso garoto carioca, Swing Sangue Bom Total, esse é total Ele começou, cantor galã total, fazendo som, gravando com Gal Música de Caetano, músicas dele lindas também Com o Jim Capaldi, que é o cara do Traffic, aquele grupo inglês Marcelo! É a garota e o garoto carioca Que beleza, tudo maravilhoso Muito demais Que bom Nossa, que resposta, hein? Boa, tudo ou não? Isso, vou ficar nervoso Marcelo, conta como é que essa música que vocês vão fazer chegou até você Ah, bom, foi naquela época de Arpoador Um pouquinho antes do Pia, né? E... Verão de 78, a gente ficava lá tirando ônibus Já estávamos indo pro Pia Já estava começando, estava migrando pra lá E a gente reunia a galera, tal, as meninas E Caetano, a gente sempre ficava conversando na praia E falando do Rio, de tudo E aí veio... Maravilha Quero comer, quero mamá Quero comer, quero mamá Quero sonhar Felicidade É o amor É o calor É o calor A cor da vida É o verão E o coração É a cidade É o calor Tempo de estilo Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Vai! Vem cá Vem cá Vai! Está cheio de sol Blanches e angelás Linas e lurdinhas e sonhais E balenas Linas e papricias e lúcias E teresais Górias e dedices e luz Eterna terra E o tempo destino Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Vamos lá! Quero comer Quero mamar Quero preguiçar Quero crer Quero sonhar Felicidade Meu amor É o calor A cor da vida A cor da vida É o verão Meu coração É a cidade E o tempo destino Eu quero suas meninas É! Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Mais uma vez Sim, sim Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Eu quero suas meninas Marcelo, eu sempre bem acompanhado, maravilha, maravilha Fernanda, obrigada gente, valeu Rodrigo, Fernanda Abreu.